E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez vamos ensinar você a cadastrar sua conta bancária na PagSeguro, hein? Vamos lá? Já aberto aqui o site da PagSeguro, vamos aqui verificar a conta. Vamos lá? O depósito não realizado, pois os dados da conta bancária informados são inválidos. Por que aconteceu isso? Ainda eu verifiquei o número da conta, está certinho, vamos lá então o que pode ter acontecido. Editar a conta. Vamos lá? O que que acontece? Tem que ver aqui de cima, dados da conta corrente, beleza? Tem gente ter conta corrente, tem gente ter conta poupança. No meu caso, é conta poupança, então vamos ter que alterar aqui em cima, Senão vai dar o mesmo erro que aconteceu. Beleza, agora vamos ver o número do banco. Consulta. No meu caso, é o... Bradesco. Vamos lá? No meu caso é o Bradesco, então vamos digitar o número do banco aqui. Bradesco. Certo? É aqui, ó. Banco Bradesco. 237. Beleza? Vamos digitar o número da agência. Agora vamos confirmar. Tem que colocar de novo o número do celular, que é ok. Então vamos lá verificar a conta bancária. Pã... Inserir o código de segurança e o SMS. Inserir aqui no smartphone, né? Aguardar um instante. Vamos lá confirmar o código. 8... 6... 7... 3, 2, 0. É, pessoal. Agora vamos ter que aguardar, né? 4 dia útil. O Apagseguro fará 2 depósitos de 1 centavo até 99 centavos, hein? Sua conta cadastrada. Para confirmar, hein? Dados cadastrados com sucesso. Os depósitos estarão disponíveis em seu extrato até dia 1º do sexto, hein? Então, pessoal. Vamos voltar aqui na minha conta, já que eu já recebi os valores depositados, né? Então agora vamos confirmar. Peraí aqui, ó. Confira os depósitos em sua conta bancária, então informe os valores. Vamos lá. Primeiro depósito é de... 24 centavos. Segundo depósito... 44. Costua. Valores... Valores com sucesso. Vou fechar aqui. Conta Pagseguro. Conta Pagseguro. Conta verificada, beleza? Então é isso mesmo, pessoal. A conta bancária já foi verificada, hein? Então tá tudo ok. Com o cadastro da minha conta na Pagseguro, beleza? É simples, fácil e rápido. Se você gostou da joinha, compartilhe e se inscreva no canal, hein? É nóis da Lã. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.